Já estamos prontos pra mais um Hoje, Balneário Gaivota Já estamos saindo pra lá Show é mais cedo Vamos? Bora! Balneário Gaivota! Santa Catarina! Vem com nós, com o que faz o show! Balneário Gaivota! Vem com nós, com o que faz o show! Chega o seu batalho e se reta E Deus me reta E Deus me reta Se não está querendo roubo, então não caça Se não está querendo roubo, então não caça Obrigado, gente! Obrigado, gente! Obrigado, gente!